Novamente aqui para meditarmos na palavra, que o Senhor te abençoe, não apenas aqui na TV, mas você também pode estar conosco. Eu quero convidá-lo para estar na Igreja Bom Pastor, celebrando ao Senhor e adorando o Seu nome. Você é o nosso convidado especial. Esteja ali conosco, nós estamos no centro, em várias partes de Goiânia e ao redor dela. O Senhor há de abençoar você e trazer sobre você graça. Por isso, eu quero meditar nessa palavra. Veja bem o que ela diz. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você já viu que hoje a palavra da moda é crise? É crise em todos os sentidos. Crise institucional, crise no país, crise familiar, crise profissional, crise no ministério, crises emocionais, crises que atingem o seu físico, doenças. Agora, qual é a questão? Eu devo me conformar ou eu devo lutar? Ouça, em momentos como esse, nós precisamos entender que eu preciso ser mais dependente de Deus. O apóstolo Paulo sabia o poder de uma palavra falada com a autoridade do nome de Jesus. Ele mesmo ministrou, quantas pessoas foram curadas simplesmente por uma palavra de autoridade ministrada. Mas aqui ele pede ao Senhor, o Senhor me livra. Três vezes ele pede, o Senhor chega então e diz para ele, a minha graça te basta. Eu quero que você entenda que o poder da graça de Deus é a maior motivação da nossa vida. A crise muitas vezes vai te levar a reconhecer a soberania de Deus acima daquilo que você acha que você é. Você vai entender como é importante depender de uma ação sobrenatural de Deus. Deus te abençoe. Estaremos aqui no próximo programa. Esteja conosco.